Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Minuto bíblico ainda relacionado ao laboratório de exegese bíblica. Salmo 53, último verso. Se na sua Bíblia estiver escrito, quando o Senhor restaurar os cativos, trouxer de volta os cativos, qualquer coisa nesse sentido, a tradução está errada, o tradutor não entendeu bulufas do que ele estava lendo e traduziu errado. A tradução correta é quando Elohim, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, mudar a sorte do seu povo. O povo de Deus no Salmo só está levando na cabeça, todos os dias, todos os dias, ele leva um sacode do insensato do verso 1. O salmista diz, então, quem dera que disseram, parem de vir os sacodes e venham as salvações, os cuidados. Ou seja, que a sorte dele mude. Quando será, quando será, o dia da minha sorte, sei que é antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará. O final do Salmo é assim, alguém dizendo, quem dera que de Sião viessem as salvações. Quando Elohim mudar a sorte do povo dele, ou seja, mudar a sorte, é parar de vir as opressões de Jerusalém e virem as salvações, os cuidados, os amparos. Corrige a sua Bíblia se ela estiver errada. Nem todas as Bíblias têm esse trechinho errado. Muitas, mas nem todas. Todas, é o problema do plural, que estará singular, né? Quem dera de Sião a salvação. Não, é as salvações. Não a salvação. Não é um ato. É um conjunto de ações cotidianas. Plural. Nível básico de hebraico. Gostou? Clique no joinha. Com isso, você vai dizer, YouTube, que canal é esse? Manda esse vídeo, espalhe esse vídeo pelo mundo. Deixe o seu comentário, compartilhe com os seus contatos, clique no sininho para todas as notificações. E, de preferência, quer ser perfeito? Então, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.